Fala, Sandro. Tudo bom? Tudo certo. Obrigado por ter vindo. É que a correria dá nada, né, Vila? Eu vim de São Paulo também. Eu vim de São Paulo, é um negócio louco. Isso é um baralho de cartas musical, um baralho musical, um play cards. Aí, cara, é muito legal isso. É um jogo musical que rola daqui? É isso, não? Vários. Olha que isso, bicho. Vários jogos. Então tem todas as notas. Olha que barato isso aqui. Como é que é essa nota? Dá uma, explica rapidamente. Cartas de tríades, cartas de ritmos. Peraí. Pega meu óculos. Aí tem as cartas de... Atenção, esse cara, eu achava que ele era maluco. Agora eu tenho certeza. Dependente de como você tenha estudado. Mas tem muita gente que está estudando, iniciantes e tal, e os caras ficam pensando teoricamente. Isso é uma coisa que... É uma faca de dois gumes. Exato. Segura o cara. Na verdade, eu vejo assim, a minha formação. Eu lembro quando eu queria improvisar, eu lembro quando eu estava começando e eu perguntava para as pessoas, bicho, o que você faz? E o cara falava assim, não, eu ouço e toco. É. Aí, na minha cabeça, eu pensava assim, porra, então eu não vou ouvir essa porra nunca. Quando é que eu vou ouvir isso? Porque eu não tinha colocado para dentro ainda para poder ouvir. Quando é que eu vou começar a ouvir essas noças para poder cantar elas? Até que eu comecei a colocar para dentro para depois botar para fora. É um processo, né? Cada um tem uma forma de aprender. A tua forma foi uma forma de vivência prática, né? Exato. A minha forma não, a minha forma foi dentro de uma escola. Eu aprendi dentro de uma escola. Falei, olha aqui, você tem que saber as escalas, você tem que saber arpejo. Ok, agora você vai pegar isso aí, vai sacudir isso aí e tudo e vai fazer música com isso. E você vai começar a ouvir e a tocar, porque é isso que acontece na prática. E foi assim que funcionou para mim, né? Exato. Mas é bem interessante. Tem uma frase do Kate Jarrett que ele fala que quando você aprender tudo, você já chegou no auge, você já está tudo. Aí você estudou, se formou, aí você está no zero. É, aí que você vai começar a fazer música. Aí que você começa. É verdade. O Sandro estava aqui, veio fazer o programa e aí saiu para caminhar na praia. Não tem quem chega no Rio de Janeiro, não queira estar saindo na praia. E aí já voltou da praia com uma música na cabeça, já trouxe uma parte, a gente vai fechar o programa com ela. Vamos fazer? Detalhe, primeira letra que eu faço na minha vida. Primeira letra, então a estreia mundial do Sandro como letrista. E eu não sou cantor, mas eu vou... E como cantor não é estreia mundial, mas você já é cantor? Não, eu cantava quando eu era criança, mas estou voltando aos pouquinhos. Então, beleza. Então, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, cara. Estou feliz a sua parte aqui. Foi um prazer incrível. E vamos tocar isso aqui com letra e tudo. Canção do Arpoador. Canção do Arpoador. Vamos lá, eu vou aqui, vou lendo, se eu leio, se eu não leio, não leio. Isso. Essa é boa também. Se eu leio, eu leio, você não leio. Eu vou perder esse voo, gente. Porque eu começo a tocar no Paraná, gente. E o meu voo era mais tarde, aí os caras mudaram, não sei porquê. Eu não entendi isso daí. A própria Gol que mudou. A Gol mudou? Que mandou um e-mail. Seu vô mudou, vai ser mais cedo. Foda-se. Que legal. Então vamos. Ao ver o mar. Em cor.